Sei que os anos vão passando e eu amando mais você Me dedicando sempre um amor sem fim Bons momentos de paixão e de felicidade E eu sempre acreditei que o seu amor era verdade Você sempre jurou a mim eterno amor Que um dia casaria comigo e seria feliz Mas você mentiu e vi que estava errado Um dia vi você sair com o ex-namorado Eu vou te deletar de excluir do meu Orkut Eu vou te bloquear no MSN Não me mande mais scraps nem e-mail Powerpoint Me exclua também e adicione ele Eu vou te deletar de excluir do meu Orkut Eu vou te bloquear no MSN Não me mande mais scraps nem e-mail Powerpoint Me exclua também e adicione ele Eu vou te deletar de excluir do meu Orkut Orkut, eu vou te bloquear do MSN Não me mande mais scraps nem e-mail Powerpoint, me exclua também e adicione ele Eu vou te deletar, te excluindo o meu Orkut Eu vou te bloquear do MSN Não me mande mais scraps nem e-mail Powerpoint, me exclua também e adicione ele E aí Obrigado.